Música Uma grande preocupação quase ofensiva, tens que andar, tens que ser dentro do padrão normal. Não, eu nunca fui, nunca iria andar. O muito mais medicina de diabetes que eu fizesse, em que fiz bastantes, eu nunca iria andar, eu nunca andei. Portanto, se calhar eu podia aproveitar esse tempo e ir comigo para uma escorrega e brincar com os outros meninos. Música 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 Música